Tudo Games, o jogo que você procura está aqui 3.600, se eu não me engano 3.600 é alguma coisa Se eu não me falhar a memória E o mês que vai ser empregado Eu acho que foi novembro ou dezembro Foram 3.200 Então muito obrigado a todos os envolvidos A gente diminuiu mais uma vez a quantidade de vídeos E as views aumentaram de novo Então isso é muito gratificante Realmente, muito obrigado Antes a gente trabalhava com um vídeo todos os dias A gente mantinha uma média de 2.500 a 2.800 views Aí eu diminui para 3 vídeos por semana Aí foi quando a gente começou a pegar 3 3.100, 3.200 Aí eu botei só 2 vídeos por semana E aí a gente conseguiu agora 3.600 Isso se deve também ao estouro Mais um estouro de um vídeo de Café Mania Que eu já arrumei um substituto Então eu tenho algumas novidades aí para vocês Mas no decorrer do vídeo vocês vão entender Bom, esqueci de avisar que esse vídeo vai ser longo Eu espero que vocês assistam até o final Porque é muito importante Bom, agradecendo essa parte das views O novo... Outra coisa que eu quero falar para vocês É que os dias de vídeos vão ter que mudar de novo Quais eram os dias que a gente trabalhava aqui? Dia de terça, dia de quinta E as lives eram nas sextas O que é que acontece? Hoje é uma sexta ou um sábado? Hoje é uma sexta no dia que eu estou gravando esse vídeo Sexta, férias, dia de live Não está saindo live hoje Eu não sei se está saindo live hoje Porque eu estou gravando esse vídeo Eu vou editar, eu já vou deixar o pado para o sábado Vai ser vídeo dia de sábado toda vez, toda semana? Não O que é que acontece? Vou dar um corte agora porque eu tenho que planejar tudo aqui na minha mente Voltando aqui Eu falei que as lives seriam dia de sexta E eu me enganei, os vídeos são dia de sexta As lives provavelmente vão ser sábado à noite O que é que acontece? Em função da escola e de outros cursos que eu faço por fora Os vídeos vão ter que mudar de terça e quinta para terça e sexta Bom, terça vai ser o mesmo horário Provavelmente às 5 ou 6 horas Eu ainda estou decidindo qual é o melhor horário Um horário de pico Então na terça-feira eu vou tentar botar 5 E na sexta eu vou tentar botar 6 O que pega mais views assim Eu vou botar relativamente parecido o vídeo Assim o título A ideia do vídeo, não o vídeo em si Mas a ideia do vídeo relativamente parecida Para o título não influenciar no número de views Então eu quero ver qual que tem uma Tem mais pessoas online no momento que eu estou soltando o vídeo Então o que facilita na hora da divulgação Mas provavelmente vai ficar 6 horas Terça e na sexta As lives Dia de sábado à noite provavelmente E vai se estender aí até a madrugada Já que domingo quase ninguém trabalha ou tem aula Então vai de sábado aí até a madrugada Então já falei da mudança dos vídeos A mudança dos dias das lives Agradecer os 3 inscritos E vamos falar de novo canal Bom, vocês sabem que eu apresentei para vocês um projeto aí Para janeiro Que foi o projeto do Wolves TV Que eu até não dei o nome desse canal Botei play no Wolves etc E o projeto inicial era trazer para o Wolves TV Os jogos que eu não estava trazendo aqui Que é o que acontece? Para quem não sabe é um jogo competitivo de Call of Duty Infinity Warfare obviamente E eu não consigo arrumar um tempo para jogar outro jogo A não ser Call of Duty Infinity Warfare Então eu não consigo arrumar um tempo para treinar o Call of Duty Para cuidar do canal de uma maneira geral Fazer os trabalhos que eu faço por fora Cuidando de outros canais Isso aí eu nunca comentei aqui Mas eu administro alguns canais por fora E eu ganho dinheiro em cima disso Um pouco, obviamente Não é um trabalho que recebe muito Porque não é uma coisa tão complexa Nem tão trabalhosa de fazer Quer dizer, até que é trabalhosa Mas vocês entenderam a ideia Então, fora esses trabalhos E a escola E alguns cursos por fora Eu não arrumo tempo para jogar videogame Fora Isso que eu já falei Então, fora gravar Fora treinar Eu não tenho tempo para jogar videogame Então, o Office TV vai ser um projeto que morreu Eu não avancei com ele Não postei vídeo lá Então, não foi tanta perda de energia assim Próximo canal Relativamente falando já em outra plataforma O que é que acontece? Vamos falar um pouquinho de YouTube aqui rapidamente Vocês sabem que o YouTube está passando por uma série de problemas E uma série de modinhas Entre muitas aspas aí Que estão conquistando o público do YouTube O público do YouTube Obviamente é predominantemente infantil Então, coisas como Relativa às tags Algumas coisas com comida Enchimento de banheira Etc Eu não estou criticando Eu sei que eu sou pequeno Mas pode ter alguém que se ofenda Mas eu não estou criticando É só o estilo de vídeo Que está dando mais view Autoramente Então, grandes Títulos Chamativos Setas Círculos Alguma mulher na thumb Está dando muita view E isso aí está frustrando muitos YouTubers Que têm um trabalho constante E não apelam tanto O... Teve agora... Agora não, né? Mas teve uma disputa entre o YouTube e o Facebook E o Facebook é um vídeo... É uma plataforma de vídeos virais Entre aspas E o YouTube está querendo se tornar isso O que está complicando as pessoas E o CPM do YouTube no Brasil é sempre muito baixo Eu não posso revelar aqui quanto é o meu CPM Mas eu... Vocês sabem que eu tenho alguns vídeos com título em inglês Então eu pego algumas views dos Estados Unidos Para aquela área lá E eu só queria dizer que o CPM do Brasil é 10 vezes menor que o dos Estados Unidos É... Para você como está ligado O CPM é custo por milhar Então a cada mil visualizações você ganha X valor Então é como se mil visualizações no Brasil valesse X E mil visualizações... As mesmas mil visualizações nos Estados Unidos valessem 10X Quem não entendeu a analogia matemática Você deve ser muito novo para isso Ou você está com problema na escola Alguma das duas... Os dois são... O primeiro não é um problema Mas o segundo é Então toma cuidado Então... Eu migrei... Não migrei Mas eu estendi o canal para o Dailymotion Que é uma outra plataforma de vídeos Já está há um tempo Mas foi agora que explodiu Devido aos problemas do YouTube Está surgindo um boato Que ela seria o concorrente direto do YouTube Eu não acredito que seja Porque o Dailymotion não é uma empresa tão grande quanto o Google Obviamente Então ele tem uma série de bugs ainda Que eles vão estar consertando ao tempo A migração de muitas pessoas De uma maneira geral para o site Pode ter causado algum pânico Na hora de não ter funcionário suficiente Para administrar essa quantidade de criadores E usuários novos Mas é uma plataforma que eu gostei de interagir Ela tem tudo em português Se vocês quiserem baixar Baixa aí no seu celular Já usa no computador Dá uma oportunidade para o site E já segue lá O meu canal Ela é o Wolfs e Esports Ou é só botar Lá como já tem como configurar É www.daymotion.com Barra de Wolfs Se eu não me engano Mas o link vai estar Vai ser o primeiro link aqui na descrição Então já dá uma conferida lá Já segue lá o canal Não é assim Se inscrever Se seguir Ver o vídeo lá E qual vai ser o conteúdo de lá Vocês sabem que eu tenho aqui Uma série em busca Setup perfeita Correto? Que eu estou tentando Montar meu setup Até o finalzinho de março aí Estamos em fevereiro já Então Bom Não sei se eu já mostrei para vocês Mas já tem uma condicionada aqui A internet eu já ajeitei Eu vou só colocar um cabo E eu estou com Esse fone aqui Eu estou com É muito fone na vida Cadê o outro? O outro eu estou apoiando Isso aí porque eu estou sem um monopone Mas tem um outro fone verde Que eu já mostrei Um unboxing para vocês E esse unboxing foi exatamente Lá no outro canal O que acontece? Toda a série de Em busca de setup perfeito Vai migrar para lá Eu vou postar aqui também Nesse mês de fevereiro Sim Eu não gostei esse Porque eu queria ver Como ia ser lá A repercussão Se eu divulgar muito Mas estou divulgando agora O que acontece? Eu espero que vocês Vão lá na plataforma E vejam o vídeo Se vocês não gostarem Pode sair e desinstalar o aplicativo Mas vai lá Dá uma ajuda Para a pessoa que você gosta No caso Pessoa que você gosta Não necessariamente eu O criador de conteúdo Que você gosta Foi para lá O Dailymotion É uma plataforma ainda nova Então precisa de O máximo de usuários possíveis Então em busca de setup perfeito Vai migrar para lá Então todas as unboxings Vão sair primeiro lá E se eu achar necessário Que é muito importante De trazer para cá Eu trago para cá Depois do Dailymotion Então o Dailymotion Vai ser sempre a prioridade Para unboxings Então é bom Você já seguir lá Compartilhar comigo Vamos tentar aí Bater uma meta Se eu não me engano Agora a gente está Com 5 seguidores lá Com um vídeo só Que eu não divulguei Em lugar nenhum Fora o meu Twitter E o Facebook Mas não acho Que nem na página Eu postei Então Ele por si próprio Já dá as atualizações Vamos falar também Da promoção Que eu tentei participar Agora Do 50 reais Do Divulgatube Que infelizmente Eu perdi Para quem não está ligado O Divulgatube É um site Ou uma rede social De Youtubers De uma maneira geral É isso Então Ao longo desse mês Eu vou participar De algumas promoções Então vão ter alguns vídeos Relativamente promocionais E eu espero Que vocês me ajudem nessa Porque realmente A gente chegou bem perto Eram se não me engano Cliques por card E o quarto colocado Que era a última posição Que ganhava alguma coisa Com 80 cliques A gente fez 60 cliques 65 cliques Alguma coisa assim Então a gente tem Um relativo poder E vocês me ajudaram Bastante nisso E eu espero que Nas próximas promoções Vocês me ajudem também É a média do canal Eu tenho que falar A média de visualizações Que eu estou planejando Para o mês de fevereiro O que acontece Os vídeos do competitivo Vão sempre muito bem Então eu sempre pego Entre 150 a 200 visualizações Isso é a regra Praticamente Desse vídeo agora Esses últimos vídeos Que eu fiz do competitivo Foram de canais do competitivo Então o masculino Pegou 160 E o feminino Eu acho que está com 70 Eu comecei a divulgar Tipo onde Então tem uma repercussão boa E as lives estão Excepcionais Vocês estão acompanhando Estão chegando 10, 15 views Na live Isso aí de noite Então muito obrigado E compartilhe Sempre que tiver live Vem aqui assistir com a gente É sempre da hora Estar alguém jogando Em live stream no caso O que mais Eu tenho que falar para vocês Bom, a meta para esse mês Em relação aos vídeos São de 140 views por vídeo Eu vou continuar com 2 vídeos por semana E as lives vão ficar gravadas Então totalizando 2 vídeos por semana Mais uma live 3 vídeos por semana Um mês geralmente tem 4 semanas 3, 2, 4, 12 Então 12 vídeos aí No decorrer do mês A 1.400 visualizações Ou a 140 visualizações Não vai dar nem 2.000 Vai dar entre 1.500 e 1.600 Porém tem os outros vídeos E tem alguns que superam a expectativa E alguns que diminuem a expectativa Então tem sempre isso O substituto de Café Mania Foi o que a menina comentou Nos comentários Obviamente No vídeo de Café Mania Que eu ainda tenho que dar uma olhada Não investigou bastante Para saber Para vocês Se eu vou trazer ou não Mas provavelmente Vai ter um videozinho dele no mínimo Para mostrar aí O substituto de Café Mania Se vai dar certo Se vocês gostarem Se tiver a mesma repercussão Dos vídeos de Café Mania E que vocês gostarem Obviamente De uma maneira geral É isso que eu queria esclarecer Para vocês Então esse mês Esse mês tem essas mudanças Vão ter algumas novidades No decorrer do mês? Provavelmente Eu estou tentando fechar Algumas parcerias aí Mas eu não posso falar nada ainda Porque não tem nada concreto Tudo bem? Mas a parceria que eu tenho atualmente É com a loja Tudo Games Então se você está precisando De qualquer coisa De videogame Jogo, console, controle Vai aqui na Tudo Games E vai ter o link Aqui na descrição Então usa o meu cupom GAMERSBR5 Que você ganhe 5% de desconto Em qualquer produto Que você compra lá Compre alguma coisa Compre um boneco Mesmo que você não jogue Os bonecos lá São bem na hora Na verdade Inclusive eu tenho um Mas eu acho que eu não Comestei para vocês E não está aqui agora Mas os bonecos São baratos E são de qualidade Então vamos lá Compre alguma coisa Do meu cupom de desconto Se você pagar um boneco Você ganha mais 5% de desconto Totalizando 10 Então já é um desconto Bem na hora Para você que quer começar A jogar videogame Eu tenho que montar O combo Na Tudo Games Com o PS4 O Infinity Warfare O controle E etc Mas vai estar aqui Tudo na descrição Meu Twitter Galera Se você não tem um Twitter Se você não tem um Twitter Crie aí rapidão Uma das melhores Para mim é a melhor rede social Que está existindo no momento Eu não uso muito o Facebook Eu só uso por causa Da fanpage Porque lá tem que pagar Para ter alcance E etc Então no Twitter A gente está com 330 seguidores No momento que eu estou Levando esse vídeo E a meta para esse mês de fevereiro É 825 inscritos A gente conseguiu manter 36 inscritos Nesse último mês Nesse mês de janeiro Então foi uma média muito boa Muito obrigado Quase 40 inscritos Para o canal E bom Eu vou tentar manter Essa média de inscritos Ou pelo menos Nessa base de 30 a 40 Então 825 850 É uma excelente Base e meta Se a gente bater Mas eu estou com o pé no chão Obviamente Como eu já comentei Para vocês as metas Para o final do ano Está aí no vídeo De reforma do canal Se vocês quiserem Dar uma olhada lá E por base é isso Vão aparecer agora Minha cara aí No meio Assim No canto inferior da tela No meio no caso E mais dois vídeos aqui Um desse lado E um desse lado Então confere cada um Esse aqui Provavelmente é o último Último vídeo que saiu no canal Esse aqui é o vídeo Que eu estou a fim de indicar E esse aqui é só Para você clicar E se inscrever no canal Olha aqui na descrição Tem todas as minhas redes sociais Lá como você pode me acompanhar Meu Denimotion Como você pode utilizar De Free Gift Cards Que é o próximo tema De vlog Para você ganhar Algum dinheiro na internet E é isso Espero que vocês gostem Desse vídeo Deixem seu like Compartilhem com os amigos O que é muito mais importante O que é a parte mais importante Do canal É divulgação de vocês Para amigos Então que conhecem o canal Por isso Não esqueçam de compartilhar No Facebook Caso você vier Essa publicação E no Twitter Caso você vier também É muito importante Porque tem sempre Uma parcela de gente Que não está ligada Eles vêm sempre Pelo Twitter Ou pelo Facebook Compartilhem no WhatsApp Com algum amigo Ou grupo Que você está afim É isso aí Aqui valeu Tchau